Oi amores, tudo bem com vocês? Começando o vlog pra vocês hoje. Hoje é domingo, a gente veio aqui no shopping, porque a Helena tá fazendo 3 meses hoje. A gente veio aqui no shopping com ela pra tirar uma foto com o Papai Noel. Não vamos ter mês-versário esse mês, porque eu desisti dos mês-versários, não vou fazer mais. E aí pra não passar em branco, a gente veio aqui tirar essas fotos, então eu vou gravar um vlog pra vocês do nosso dia de hoje. Já é o que? Umas 2h30, 3h da tarde. E aí eu vou gravar pra vocês um pouquinho, a gente só vai mesmo tirar a foto e vamos embora pra casa. E aí mais tarde a gente vai assar uma carne lá em casa, porque o Marcos veio pra casa nesse final de semana. Então é isso, eu vou gravando pra vocês o nosso dia, espero que vocês gostem. Antes de começar, não deixe de clicar em gostei. Pra me ajudar na divulgação desse vídeo e do canal, não deixe também de se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho. E vai lá pro Instagram, a Helena tá aqui no Bebê Conforto. Aí a gente tá procurando o canto pra estacionar. E aí eu vou gravando pra vocês, se a gente conseguir tirar essa foto com o Papai Noel. Então vamos lá. Gente, olha o tamanho da fila pra tirar a foto com o Papai Noel, olha isso. Tá impossível, a gente vai demorar aqui um tempão pra conseguir, mas eu vou tentar, eu vou pegar essa fila todinha. O final da fila tá lá, ó. Mas eu vou tentar pegar. Vou esperar o Marcos que ele tá estacionando o carro. Aí eu falo pra vocês. Aqui tá a coisa mais linda, a decoração, ó. Aqui é a frente, ó. O Papai Noel fica lá dentro e aqui pode ficar um monte de gente tirando foto. Olha que lindo. O pessoal tá tudo aqui tirando foto. A árvore grande aqui, ó. Parece que tá tão cheio, né, meu irmão? Olha o tanto de gente. Olha que legal, gente. Se quiser pegar a fila pra tirar foto com eles também, ó. Olha que lindos. Vou ver se eu consigo que eles dê tchau pra aqui, pro vídeo. Gente, olha a Helena olhando pra lá, ó. Ela tá embelezada, ó. Tá prestando atenção. Eu vou tentar aqui pra vocês verem. Querida, se tchau. Que da hora, né? Porque eles não vêem, não. Não vêem, não. Não vêem, não. Espera aí. Tá filmando? Tá filmando. Vou pedir pra ela dar tchau também. É que tem muita gente aí que tá fazendo rápido. Tá tchau. Tá lá, cachorra, cachorra. Cachorra. Calma. Papai Noel fica nessa casinha aqui, gente. Ele tá ali, ó. E o pessoal tá aqui tirando foto. Já já chega a vez da Helena. Olha ele lá, ó. Tá chegando nossa vez já. Já só tem uma pessoa aqui na frente. Aí depois já é nossa vez, ó. Aí eu vou tirar a foto de Helena e vou botar lá no Instagram, pra vocês verem lá. Tá quase perto. A gente esperou uns 40 minutos aqui, ó. Agora a moça vai e depois já é nóis. Dormiu mesmo na hora da foto. Não tem nada não. Tira com ela dormindo. Tira com ela dormindo. Tira com ela dormindo. Estamos indo embora agora. Já são umas 4 e pouco. A gente ficou mais de uns 40 minutos na fila. Helena tirou as fotos. Eu deixei aí pra vocês verem no vídeo. Vai tá lá no Instagram também. E a gente vai pra casa. E é isso. Eu vou gravando um pouquinho do meu dia pra vocês. O que eu for fazer. E vou tentar tirar umas fotos dela de 3 meses também. Ela tá ali no bebê conforto dormindo. E é isso. Vamos lá. Dei banho nela agora. A gente chegou. Aí eu dei um banhozinho pra ela ficar fresquinha. Quem é o neném da mamãe que tá fazendo 3 meses hoje? Quem é o neném da mamãe que tá fazendo 3 meses? Quem é? Neném tá fazendo 3 meses. É, tá grandão. Neném tá grandão, mamãe. Neném tá grande. Coloquei a Helena aqui no carrinho dela, gente. Eu vou fazer um bolo agora, ó. Peguei essas duas massas que tem aqui. De aipinha eu vou fazer. Já coloquei a batedeira aqui já. Aí eu vou untar aqui a forma. Fazendo essa forminha. E vou bater esses dois bolos aqui. Pra gente comer amanhã ou hoje de noite. Se já tiver frio já. Eu vou mostrar pra vocês. Tchau. 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 Pronto, gente. Eu adei esses dois bolos. É uma forma bem pequenininha. E essa daqui. Eu tive medo de encher, de colocar tudo nessa e derramar. Aí eu aproveitei e coloquei só até aqui. Pra que quando ele subir não derrama. E aí coloquei o resto da massa nesse daqui. Agora eu vou colocar aqui no forno. Que eu já tinha colocado pra esquentar antes. Ficou prontos os bolos. Esse aqui quase que queimou. Porque a gente esqueceu no fogo. Por isso que ele ficou mais moreninho. Mas tá bem macinho, ó. E esse aqui também, ó. Todos os dois subiu bastante. E aí ficou pronto. A gente tá aqui ajeitando umas tomatezinhas com farofa. Que os meninos estão lá em cima assando carne. A gente vai lá comer uma carninha. Pegou a coca? Pegar a coca aqui na geladeira. A gente comeu uma carninha. Eu tava gravando o vídeo, ó. E nem gravei mais nada pra vocês. E a Helena tá dormindo, ó. Aqui na rede, na cozinha, ó. Aí eu vou deixar ela aqui por enquanto. A gente vai lá em cima. Comer uma carninha. E eu fico vendo, ó. Vindo, olha, ela. Bom dia, amores. Dias seguintes por aqui. Hoje já é segunda-feira. Não gravei mais nada ontem. Porque a gente só ficou comendo carne. Veio umas visitas aqui em casa. Comeu uma carninha também. Ficaram por aqui. E aí logo eu dormi também. A gente acabou de acordar. Tá eu e a Helena em casa. Tô aqui trabalhando. Tô com ela no colo. Mas tô... Já editei vídeo hoje. Já tô aqui anotando os vídeos que eu tenho pra gravar. Gente, eu quero mostrar pra vocês um takezinho de como que tá ficando a obra lá em cima. Que eu gravei ontem pra vocês. Então eu vou colocar aí depois o takezinho. De como que tá já o andamento lá de cima. Mas é isso. O prazo é pra janeiro. E aí janeiro vai tá tudo pronto. Mas aí eu mostro pra vocês. Eu vou deixar o takezinho aí. E aí eu volto aqui pra finalizar esse vídeo, tá bom? E olha só. A elétrica daqui da casa. Quem vai fazer é o Mo. Porque ele combinou com o dono pra fazer. Aí ele é eletricista. Pra quem não sabe. Aí ele tá aqui chumbando as caixinhas, ó. Da energia, ó. Que vai as tomadas. Que é pros caras terminarem de fazer o acabamento. Olha ali, ó. Ele tá colocando as caixinhas. Pra quando for... A partir de segunda-feira eles fazerem o acabamento. Aí essas caixinhas aqui é que vai a energia, ó. As tomadinhas. Aí o resto da elétrica ele vai fazer. Quando ele voltar de viagem. Que a casa já estiver toda pronta. Ele tem que deixar nesse ponto aqui pros meninos. Aí falta aqui ainda. Falta ali. Essa aqui é a parte da cozinha. Porque já tá rebocada já. E o nosso quarto também já tá rebocado. Aí falta pôr as caixinhas. O resto só quando terminar de rebocar. Que vai instalar essas caixinhas aqui. E aí eu tô aqui no quarto de manhã, ó. Já trabalhando. O notebook já tá ali. Deixei as coisas aqui que eu tenho acabado de trocar a Helena. Aí eu anotei aqui os vídeos, ó. Que eu tenho pra gravar. E ela tá aqui no meu colo. Né, mãe? O Nenê fez três meses ontem. O Nenê fez três meses ontem. Dá risada pra tia, Nenê. Dá risada pra tia, Nenê. Dá, Nenê. Conversa. Não tá afim? Porque acabou de acordar, né filha? É. E é isso, amores. Vou finalizar esse vlog. Porque eu só queria mostrar pra vocês mesmo. Que eu não tinha feito mês-versário. E aí eu levei a Helena pra tirar foto lá no shopping. Com o Papai Noel. E foi muito legal. Gostei bastante. Vou deixar as fotos lá no Instagram. E vou tirar as fotinhos dela de três meses. Hoje. Aqui em casa. Daquele que eu faço com um balãozinho. Pra colocar lá no Instagram também. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem de clicar em gostei. Pra me ajudar na divulgação desse vídeo e do canal. Não deixem também de se inscrever aqui. No botãozinho vermelho. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos.